E aí galera, beleza? Atendendo ao pedido do amigo José, hoje vamos falar sobre a Quirom. Confira o que os donos têm a dizer. Subo para a cidade. Quirom GLS 2.0 Turbo 2010. Dono há um ano. PROS. Acabamento, espaço, segurança, economia, itens de série. Contras. É fraca, não foi feita para as ruas esburacadas do Brasil. Defeitos apresentados. Peguei o carro com 50 mil quilômetros e agora está com 74 mil, ou seja andei 24 mil quilômetros. Nesse período, folga na coluna inferior da direção hidráulica, as quatro pinças de freio soltas, eixo do cardã dianteiro frouxo, balanças frouxas, bicos e injetores sujos. Opinião geral. Ótimo carro, econômico, luxuoso, completo, mas na minha opinião, muito pouco tempo, dois anos e pouca quilometragem, para ter tantos parafusos frouxos. Me parece que o carro não está totalmente adaptado ao Brasil. E para fechar o vídeo. Lindo carro. Quiro GLS 2.0 Turbo 2012. Dono a um ano. Prós. Seguro, imponente, muito econômico, silenciosa, estilo e presença de gigante. Contras. Péssima suspensão, pula que nem maluca em piso. Irregular estrada esburacada, totalmente reprovada pela família na questão conforto. Defeitos apresentados. Tanque amassado ao escorregar no barro e cair na valeta. Péssimo atendimento na autorizada. Opinião geral. O carro é muito lindo, silencioso, imponente, ótimo consumo, já fiz 12,8 km por litro andando na média 100 km por hora, mas o conforto e a suspensão é o ponto extremamente fraco. E somente por isto penso se vou ou não ficar com o carro. Nos demais itens o carro é muito bom. Talvez seja uma opção interessante para uso na cidade. Espero que estas opiniões possam te ajudar. Se você tem alguma dúvida, ou quer saber a opinião deste canal sobre algum carro que você queira comprar, deixe nos comentários. E se gostou, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos.